Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson, engenheiro civil da Construtora União. Hoje estou visitando a obra em Mirasol, no condomínio 7 Life, um ótimo lugar para você construir. Vamos conferir conosco? Esse belíssimo condomínio conta com área de lazer completa. Música 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 E para você que gosta de esportes radicais, o condomínio conta com uma linda pista de skate. Música Você que tem o sonho de construir em um condomínio fechado, entre em contato conosco, Construtora União. Você sonha, nós realizamos. Música 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 Música